Pois é, senhoras e senhores, parece que finalmente chegou o momento de vermos aí o terceiro jogo perdido da Lacey. E eu estou falando aqui, senhoras e senhores, de Lacey's Pet Shop, também traduzido aí para o Pet Shop de Lacey. Pois é, depois de ter tido o pior encontro de sua vida e também de ter fechado o seu restaurante, chegou a hora da Lacey se aventurar no mundo dos animais, porque ela está prestes a abrir o seu próprio Pet Shop. Desde já, muito obrigado de coração para você que está assistindo este vídeo neste exato momento e que também apoia o canal aí me dando uma ajuda financeira. Muito obrigado de coração e eu espero que vocês gostem deste vídeo. Novamente este vídeo aqui foi postado pelo canal Ghost Tundra, galera, que também postou os dois primeiros jogos perdidos encontrados aí pela mesma da Lacey. E vocês aí provavelmente já sabem muito bem que esse se tratará de um vídeo pesado e difícil de assistir, assim como foi também o segundo. O primeiro foi complicado já, mas o segundo, meu consagrado, olha... Eu achei que eles não iam conseguir, mas eles de fato superaram aí o primeiro game. Mas será que esse terceiro jogo vai superar todos os outros? Vamos descobrir. Muito que bem, senhoras e senhores, já estou com o vídeo em questão aberto aqui, pronto para vermos aí um pouco de violência e temas extremamente pesados, né? Como a gente tem o costume de fazer aqui. Bom, Lace's Pet Shop, o jogo em flash de 2007, tá? Esse vídeo em questão tem 16 minutos e 33 segundos de duração, tá? E pelo que eu verifiquei, parece que pelo menos na primeira parte do vídeo existe uma parada que, no caso, é uma narração de uma personagem que eu ainda não sei qual é. Mas desde já eu já decidi ligar as legendas e traduzir automaticamente para que a gente possa pelo menos ter uma noção do que está sendo dito, tá bom? Lembrando que essa tradução não vai traduzir exatamente corretamente tudo, mas qualquer coisa eu corrijo, tá? Então, vamos começar. Aviso de conteúdo. Esse vídeo contém tópicos pesados e é feito para adultos. Veja por sua conta e risco. CW. Apesar de não conter imagem ou sons de abuso de animais, até porque eu mesmo não consigo, não tenho estômago para isso, ainda bem, obrigado pelo aviso desde já, porque eu também não tenho. Ele ainda contém implicações de abuso de animais e morte, gore, horror corporal e luzes piscantes. Estejam avisados, pode dar gatinho, ó, pode dar gatinho, aqui ó, gatinho, tá ligado? Sabe o que é gatinho? Cuidado. Tá, vamos começar. Vamos começar isso aqui porque eu tô ansioso para ver do que isso aqui vai tratar dessa vez, né? Obviamente num pet shop, mas enfim. Olá. Mas ninguém falou nada? Botou o endoche... Olha lá esse! Que isso? Tira essa mão de parte de mim. É um iPod! É um MP5, cara! Peraí, MP5 ou MP4? Eu acho que é MP4, né? É porque eu lembro que na minha época tinha um MP5, MP6, MP7, uns MP, não sei das contas, que tinha até jogo. Eu lembro que eu tinha, acho que era um MP5, que tinha música, vídeo e você podia jogar jogo de Nintendinho nele também, era bem bacana. Mas enfim, é foda-se. MP4, velho. MP3 é o cumpridinho, que parece... Deixa a cara. lacyandjammers.mp3 Tô colocando uma música em relação à da Lacy. Jesus Cristo, que música horrível. grace01.mp3 Grace. Ok, ok. Antes de começar, pode-se, por favor, garantir que isso fica entre nós. Você disse que essa entrevista foi para a sua thesis, ou algo, certo? Certo? Não há qualquer outra coisa? Ok. Eu gostei das imagenzinhas da Grace ali. Porque eu não estou afiliado com lacysgames.com, ok? Eles estão spreadando linhas na internet. Ah... Tá, peraí. Pelo que eu tô verificando aqui, deixa eu até voltar um pouquinho. Parece que essa Grace, ela tá sendo entrevistada e ela pediu sigilo. E ela tá falando que ela não é afiliada com o site do Lacy's Games, apesar de aparentemente ela tá no site, né? Entretendo garotas desde 2004, sobre nós. Aí tem uma foto de duas garotas aqui. Uma parece a Grace, né? Eles estão spreadando linhas na internet. É, uma delas é a Grace. Nós somos Rocky e Yanni, na direita, e Grace e a Sop. As fundadores de Yanni e Yanni Soul Games. Queremos criar um espaço seguro para crianças jogar. Jogos com a... Tá, enfim, ela tá metendo louca. Tá metendo caô e isso tá sendo exposto em vídeo. Exposed da Grace, mano. Eita bagaceira, assim que eu gosto. Meu Deus do céu, isso de novo não. Caraca, mano, tão esculachando aqui, mano, o desenho. Nossa, tem uma menina de nove anos que mandou um desenho, chamada Jenny. E acho que esse é o blog, basicamente, né? Mano, tá esculachando o desenho da menina. Que horror, nunca desenho de novo. Tadinha, velho. Hum. Speaking about fake games, though, there was one I actually played myself once because the annoying parents kept bringing it up and up and up again and was pissing me off, so I was like, fine. I'll take a damn look then. And then I found out that it might have actually been right. It didn't even feel like a Lacey's Game. It might have been... Lacey's Pet Shop? Tá. Parece, então, que ela decidiu Por... Bom, demanda dos pais, reclamação dos pais Verificar um dos jogos, que é o jogo que a gente tá prestes a ver aqui, né? E ela diz que não tem envolvimento, né? Tá, eu acho que talvez Agora não tenha mais a razão, não sei Vou deixar a legenda Lace Pet Shop A tela de título tá bem parecida com os outros games Ela tá segurando um cachorrinho Que fofo, né? Tô esperando o momento que ele vai de base Vambora Lace também é acabada, como sempre, né? Vamos ler isso aqui Lace tem um dos pet shops mais famosos da cidade Pessoas vêm de todo lugar Para comprar a sua Pequena companhia furry perfeita E será o seu trabalho Ajudá-la hoje Instruções, escute as demandas dos Clientes em relação a animais Então usa os itens Na parte de baixo Para customizá-los E deixa eles prontos para os seus lares Vai mandar uns cachorros sem cabeça Uns gatos sem três patos Vai ser uma bossa isso aqui Ai, meu Cristo Lembre-se Os animais do pet shop da Lace Sempre serão perfeitos Para seus novos donos Boa sorte Tá bom Bom, espero que o dono não seja muito chato Senão eu vou falar Meu consagrado, você quer um cachorro? Você quer uma escultura? Leva a pó do cachorro embora, velho Ele é um bicho Ele é um ser vivo Não é uma escultura Para você ficar moldando também Eu tenho um pouco de raiva com isso Gente Eu tenho um pouco de gatilho com animais Talvez isso dê ruim Eu já estou avisando Eu gostaria de um filhote Brincalhão, fofo e limpo Tá Ok, justo Por enquanto está ok Olha, tadinho Brincou no barro Coitado Dá uma lavada nesse guri aí Tadinho dele Tá Puxando com o mouse Para fazer todas as paradas Corta só os pelos, tá? Por gentileza Ai, que fofo Ai, puduzinho Toma Toma Leva embora São sete animais Próximo Olha que chique Como você pode ter notado Eu sou uma popstar É a Britney Spears Do multiverso, né? A melhor das melhores Então não me faça esperar Eu quero um gato roxo Com olhos penetrantes E muita personalidade Pensa numa dona de pet insuportável Essa véia aí, mano Essa véia Vai ser insuportável Eu vou falar pra vocês, mano Odeio gente Que, sei lá Esbanja a riqueza Assim Vai pintar o gato, mano Vai descolorar Ah, tadinho, mano Isso não pode Isso não faz mal pra saúde Nossa, botou os olhos vermelhos E um óculos, mano Olha isso, mano Que coisa esquisita Deixa o gato normal Coitado Próximo Ah Olá, quick girl Eu quero um budgie Budgie é uma raça Mas eu não quero Eu não gosto como eles são coloridos Ah, você pode arrumar isso? Você não gosta? Vai, o doutor Vai, o doutor é outra coisa Oxi Ah, um passarinho Um periquito Um piririco Você não vai passar uma chapinha no piririco E vai... É um piriquito emo, cara Vai botar... Vai botar umas boas... Uns boots Meu Deus Que atrocidade É um jogo pra kid Beleza Isso é até normal Você vê num jogo infantil Assim, umas paradas bizarras desse tipo E aí, o stalkerzinho Me deu um daqueles raros hamster franceses Com um pescoço longo Um longo, longo pescoço Tomara que eu não precise... Ela vai esticar o pescoço do hamster Olha a ferramenta, gente Vai esticar o pescoço do... Nossa Ah, mano Vai se catar, velho Tadinho do hamster... Eu tive um hamster também É muito tempo Tadinho do bichinho Tá bom pra você? Aí, virou uma girafa, mano Transmutou o bicho, cara Pra botar francês É isso, mano É que horror, mano Começou Começou as atrocidades, mano Começou as atrocidades, mano Olha o velho calvo aí Coisa bonita Tartaruga Mas eu quero que tenha dente Para que ele possa sorrir pra mim Vai botar dentadura no... Ai, meu Deus do céu Vai botar dentadura na porcaria da tartaruga Ó, passou uma colinha Uma colinha bastão Pra ficar coladinho Eita peste Olha o sorriso do bicho E do cara Estouraram uma moto Ele foi... Tá, ok Já começou a ficar perturbador E aí, amor Você tá meio sujo, né? Eu quero um coelho Com nenhuma dessas orel... Eu quero um coelho Mas sem as orelhas O rabo E as pernas Isso distrai Ai, já deu uma piscada Não dá Jesus Cristo Coitado, mano Até o zóio do bicho tirou, mano Mandar um tiro na cara desse maluco Pelo amor de Deus, velho Aí eu consigo terminar feliz Pelo menos Próximo Último animal Vai ser o pior de todos, né? Oi, moço Tudo bom, mano? Oxe A lei está... Oh, oh Você clicou no cachorro ruim Deixa os olhos, hiperrealista Você fez um erro Você fez um erro Ou você é um erro Que tá censurado em seu Mas eu acho que é você fez um erro Você cometeu um erro, né? Eita Você parece o Tink e o Ink Lá dos Linktubs A cara dele Obrigado Por que o Mago traduziu Obrigado? Não tem nada com nada Peraí Loading Tem uma parada escrita Puxando o meu cabelo E as minhas unhas Tem até uma frase Que eu não consigo ler muito bem Mas enfim Uma frase autodepreciativa Pelo visto A ansiedade da bichinha Já atacou de novo Lascou Quanto que vai virar o petshop.ez, mano? Foi mais rápido do que imaginava Ok Onde eu estou? Tá escrito ali embaixo Tem vários itens Agora você pode explorar E tem um gato morto ali Eu posso clicar aqui Para ir para a esquerda Pode entrar na casa Tá Não pode entrar O gato está bloqueando O caminho O mau gato está lá em cima Caceta O que é isso? Eu devo tentar falar com ele? Vai lá Fala com o esqueleto O gato E é gato olavo Ele não deixa Ele não vai deixar Eu não vou deixar você passar Esse é o pior dia de todos Então Eu estava perseguindo um pássaro E o pássaro roubou a minha pele Que isso? Eu fui machucado Então vou machucar os outros É não só a pele, né? Os órgãos O olho A unha Tudo, né? Só sobrou o puro osso aí Eu deveria tentar encontrar aquela É, não é o problema Não é só a pele, né, Lace? Vamos combinar, né? Tá Vai para a esquerda, então Vamos explorar E vamos procurar a pele Ok, parece a máscara, mano Aí, ali está Eu devo pegar da sua Do seu Da sua boca Pegou Não fica bravo não, fio Deixou em paz É, peguei O esqueleto O que a legenda está pegando uns sons aleatórios E está traduzindo, mano? Isso é bizarro, velho Talvez ele me deixe passar agora O que você quer? Ai, que no... Ah, velho Eu estou fofo de novo Tá, tá, tá muito fofo Passa os músculos Tá Agora eu posso entrar Talvez a saída esteja lá Devo clicar na porta Ixi, virou o The House Aquele jogo antigo de Flash De terror Pronto Nossa Labirinto do Fauno agora? Mano, olha os quadros, velho Uns cachorros Uns bichos esquisitos, velho Uma girafa ali em cima Um corvo Eles me encaram Quando eu entro Os quadros nas paredes Posso clicar aqui Posso clicar aqui Para ir lá pra cima Porta trancada Tá Então a gente vai ter que liberar depois Vamos pra... Esquerda? Vai pra esquerda Vai pra esquerda E olha a passeia dos porcos, mano A passeia dos porcos Os palmeirenses aí Depois do game, velho Sinto que eu estou interrompendo Eu devo dizer alguma coisa? Sei lá Talvez um... Não tem mundial Não sei Alguma coisa assim Ai! Desculpa Tá, tá, tá Não vou zoar mais Desculpa Pó comer Pó comer a ceia do amor Pó comer Peraí, o que tá escrito? Pausei bem na hora Eu sempre soube o que você era Do momento que você me tocou pela primeira vez Quando Eu vi a sua pele no chão Colado no chão Você não tem arrependimentos Eu não tinha mais também Você gritou como um porco Como um porco Foi meu sonho de infância É... O que você pegou de mim Eu peguei todos os machucados Durante todos esses anos Minha espinha machuca Como se uma agulha entrasse a cada segundo Como se eu estivesse acostumado Nossa, tá Meio que relatando um abuso infantil Alguma coisa assim Eu tinha esquecido O cara alto Foi mal Ela preta O porco foi embora Vazou Bom, foi só pra isso mesmo Não tem nada pra interagir aí Tá bom Mano, tem umas legendas muito esquisitas ali Do nada Obrigado Eu tô ficando com medo disso aí Eu posso clicar aqui pra ir pra direita Ele tá indo pra trás Mano, isso aí não tá parecendo Tipo, a estética do... Do frambol, velho Tá parecendo muito, cara Quem jogou frambol Sabe do que eu tô falando, né Mas que lindo Eu me pergunto quem pintou isso Eu sinto que estou andando pra baixo disso Por favor, clique Tá Não, eu acho que eu preciso ir pra baixo disso Por favor, clique Ela falou Não, achou a chave Fique feliz Não fique triste Sim, eu sei Ninguém me forçou aqui dentro Ela tá reclusa Mas essa dor Machuca muito É... Machuca tão confortavelmente Como se ela estivesse gostando da dor Aqui Olha, eu encontrei a chave no meio desse momento edge Agora eu me sinto burra Bom, burra não, né Você achou a chave Já é um começo, eu acho Ah, ela entrou na jaula ali da esquerda Agora que eu vi Eu tava achando que ela tinha entrado Eu tava procurando onde ela entrou Tá Ela já tá... Opa, opa, opa Peraí, peraí, peraí Todos os quadros mudaram Virou um cachorro agora com o olho censurado Será que é um animal de estimação da Lace Ou da criadora do jogo? Vamos ver o que tem lá em cima Sim, por favor, vamos Talvez seja uma retratação É porque, mano Os jogos da Lace Eles estão me remetendo um pouco Silent Hill, tá ligado? Porque tem uma parada De um terror psicológico Que meio que você precisa entender O que que tá acontecendo O que cada coisa significa E eu acho que essa é a grande graça Desses jogos aqui, né Você tem que analisar E tirar por si só o que Que significa essas paradas, né Abre a E.T. Sésamo Let's go Alohomora Alohomora Falei errado, feitiço Ah, peraí Tio, você viu os meus pudos por aí? Não consegui encontrar Você viu meus pudos? Não consegui encontrá-la Eu verifiquei em todo lugar O tio matou o pudo Já chutei O tio matou o pudo É isso aí, velho O tio matou O que me aguarda No banheiro Bom, uma banheira Cheia de merda Sempre está cheia Com sangue Nesses jogos de horror Mas isso é limonada Eu provei Você provou? Você tem coragem De provar isso aí, mano? Parece vinho De 50 mil anos Eu não tenho medo Vamos olhar um pouquinho Tá bom Olha no espelho, hein Vamos ver o que que você vai ver Aí de bom Não, não é que eu olhei o memo? Caraca, essa olheira Eu tenho que passar um serum aqui Pra melhorar Dormir um pouco melhor, né? Eu sou o Lacey Eu sei Que bom O que está acontecendo? Ela está vomitando? Nossa, ela está com uns fios Mas que... Mano, parece umas imagens hiperrealistas Não parece? Não, peraí Essas imagens é coisa real É uma pessoa mesmo Mano, ela está presa por umas cordas Uns ganchos Que porra é essa? Peraí O que que escreveu aqui? O que que escreveu aqui? Deixa eu voltar um pouquinho Apareceu alguma coisa Tipo, eu fiz muitos jogos Alguma coisa assim Deixa eu ver Peraí É, eu fiz muitos jogos pra você Mas... Mas nenhum desses Olá Está escrevendo umas paradas aleatórias aqui Mas... Não tem a ver Deve ser a criadora Quebrando a quarta parede Eu falei pra vocês que era Eu falei pra vocês que era A gravação de verdade, mano Olha isso Deu pra ver agora o rosto ali embaixo Ih, oi CLFace Tudo bom? Gostei da máscara nova? Não estou entendendo o que ela está falando Não estou entendendo o que ela está falando Mas... Eu acho que ela está falando Que ela cansou de ter um pet shop Não sei, gente E eu acho que ela falou Que você tem que se inscrever no canal Aí se você não está inscrito Nem vale Porque esse vídeo é só pra membro, velho Eu vou falar um bagulho desse Se você é membro Você está inscrito Provavelmente, né, cacete Eita Pegou um pouquinho de surpresa Só um pouquinho Quase nada Só um pouquinho Um pouquinho só Volte, 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 volte Voltou A sala Às uma hora Uma hora seria a direção, tá? Dependendo do relógio Que você tem que ver Sala a uma hora, tá? O que vai ter lá? Tem uma Hello Kitty na cama Achei fofo Isso é um rosto Ou é um corpo Saindo ali de baixo É o cachorro Cara, o cachorro tem cara torta, mano Fofo Eles entortam no soco, mano Esse bicho aí não está normal não, velho E aí Eu não sei se você quer se cacar Enfim, aqui, ó Fofo Morreu Apagou tudo Morreu Só morreu Eu estava pensando em pegar um gato dessa vez Isso também é uma gravação Sim, um pequeno gatinho Eu realmente quero um gato Eu sei como é que é Temos quatro aqui em casa É gostoso, eu gosto Mas eu sempre falta de ter cachorro também Só não temos por causa do espaço ainda Ai, que fofinho Faríamos muita coisa juntos Como pegar sorvete Ai, você está dando uma de blusão, né, minha consagrada Dar sorvete para o gato não faz bem, né Vamos combinar, né Podia pegar um pouco agora Eu estou com fome Já faz dias Caraca, mano A estética disso aqui está maravilhosa Mas eu não posso sair Eu não posso Ele ainda está embaixo da cama Ele vai olhar para mim Ele quem? Seu tio Eita! Cara com pé, com gangrena É o pé dela, será? Eita bagacinha Mas depois que tudo isso acabar Talvez eu possa ir comprar É, não deu muito certo A última vez que você foi no shopping Fazer compra Não deu muito certo Você lembra, né? Não deu muito certo Então deixa quieto Eu posso ir para uma loja de discos E comprar CDs das minhas músicas favoritas Eu vou me divertir tanto Quem dera se fosse assim, né Será divertido Eu vou ouvir o dia inteiro Tá Meu pequeno cachorro Meu pequeno anjo Eu não posso aguentar mais Você pode me machucar O quanto você quiser Mas você não podia ter tirado ele de mim Eu vou fazer você apodrecer Tá, então Eu já entendi tudo Alguém matou o cachorro da mina Alguém matou esse poodle aí Que é o cachorro da mina Provavelmente o tio Porque ela perguntou do tio e tals, né? Tá, pesado Tadinho do bicho Ele parece muito fofinho Olha aí Olha o velho Tadinho Jesus Cristo Olha, acho que se alguém machuca os meus bichos Nossa, mano Eu perco o réu primário Eu perco o réu primário pra caralho, mano Na moral Ou qualquer bicho, né? Se eu vejo alguém maltratando um bicho na rua, filho Eu não vou mais poder fazer vídeo, mano Porque eu já vou estar na cadeia, filho Mas vai valer a pena cada segundo, viu? Vou falar pra vocês, mano Quem agride animal Quem maltrata animal Faz qualquer tipo de coisa com animal, mano Meu sangue sobe de uma forma absurda Que vocês não estão ligados, mano Pra mim é um dos meus pontos mais fracos, assim Tá ligado? De gatilho Então Falei Eu falei que ia dar ruim Eu falei que ia ficar puto, mano Eu falei que ia ficar puto disso aqui, velho Ok Saiu da cama Agora tem um monte de sangue ali Tem uma polypocket ali na parede Agora que eu vi Tá, clica aí pra voltar Legal que pra um jogo chamado Laces Pet Shop A gente viu muito pouco do pet shop, né? Pelo menos o outro Era praticamente o jogo inteiro o restaurante Aqui tá sendo um jogo de exploração Pra ver várias coisas Mas é relacionado a cachorro também Relacionado a pet, né? Então justo Posso clicar aqui pra acabar com tudo Eita, peste Tá, umas velas Um cigarro Ai, ai Cigarro não, fósforo, né? Eu deveria acender isso aqui E acordar? Bom Acho que isso Você já tem uma resposta, né? Adeus É, vai cometer despacito E vai diminuir Por anos Ele estava latindo Para a árvore errada Preocupado que seus pecados Ficassem muito visíveis na minha pele Então ela tá falando do agressor dela Claramente é o agressor dela Porque O cara ficava A pessoa Enfim Não sei quem que era exatamente Não sei se é o tio dela também Pode ser Porque ele foi citado ali Mas ele ficava preocupado Que os machucados na pele dela Ficassem mais visíveis É basicamente isso Então eu entendi, né? Ele sempre se preocupava Com as coisas mais idiotas Mas Comigo Não Quando ele Virava as costas Eu era o cachorro Que mordiu Seu pescoço Caraca Profundo Profundo Bizarro Não apareceu Obrigado Era só um pesadelo Jogar na pele Ah, que fofo Era só um pesadelo Cacete Olha embaixo da cama Nessa desgramenta Cara Tem os pés com gangrena Ali, velho Mano Nossa Tá, pelo que eu entendi Esse par de pernas aí Será que é o tio dela? Porque ela fala Que ela mordeu De volta O agressor, né? Quando ele virava as costas Será que ela matou O agressor E tá guardando Ele aí embaixo? Tanto que ela falou Ele tá embaixo Na minha cama, né? Durante aquela cena Lá daquele filme Mano, que louco, velho Eu só percebi Que o outro co-founder Rocio Foi escondendo Foi escondendo Muitas coisas Para mim Nós fomos diferentes Em 2010 Eu não sei se ela ainda está Viva Para ser honesto Com você Caraca 2010 Então, basicamente Ela aparentemente Não tem nada a ver Com a franquia De games Mesmo Ela só Tá, eu espero Que não seja Nenhuma imagem Desconfortavelmente Explícita Olá Ai, meus consagrados Isso tá ficando Muito bom, cara Isso tá ficando Muito bom, mano Mano, pior que vai Ter mais coisa, tá ligado? Eu vou ter que ficar Esperando sair todos os vídeos Para fazer um vídeo Super completo Aqui no canal Da Lace, cara Meu amigo Que bagulho maravilhoso, velho Muito foda Muito foda Mesmo, cara Muito foda Bom, galera Não há surpresa para ninguém Que este game aqui De fato Explorou temas Extremamente pesados, né? Mas parece que as coisas Estão começando a se revelar Para a gente, né? No caso O que a gente está vendo Nesses jogos Aí se trata De uma espécie De recriação Dos pesadelos Da criadora dos jogos Que no caso Passou por traumas Abusos Pesadelos Matou o tio Ou o agressor Sei lá que diabo que é Mas enfim, galera Achei muito interessante E novamente Já vou deixar tudo anotado Vou ter que fazer um estudo Em off disso aqui Para que eu possa produzir O vídeo completo Para todos os inscritos Do canal, tá bom? Esse aqui foi só Mais um aperitivo Para vocês membros do canal Que inclusive Estão passando na tela Aqui neste exato momento Então, novamente Muito obrigado De coração Pelo apoio De cada um de vocês Tá bom? Eu não poderia estar fazendo Esses vídeos aqui Sem a ajuda E o auxílio de vocês Então, muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado entre muitas aspas Porque o vídeo foi bem pesado E perturbador Espero que não tenha dado Tantos gatinhos em vocês Quanto deu em mim Pelo menos, né? No mais, galera Eu me despeço por aqui Muito obrigado mais uma vez Valeu Até mais É nóis E... Xau E aí E aí E aí E aí